E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, um salve rápido pro Kilian, pro Vieira, pro João, pra Pumbox, pro Gustavo e não deu. Não deu, mas enfim, o salve ficou lá no último vídeo da lista Karnapatov! É o seguinte, a lista Karnapatov tá aí, é uma lista que eu fiz enquanto eu viajo no carnaval. Alguns mapas bem legais pra vocês jogarem com seus amiguinhos, se divertirem e sambarem na cara das inimigas, beleza? A lista do Karnapatov está aí na descrição. Então caso você queira jogar e caso você queira assistir o resto dos vídeos, assista aí na descrição. Ih, vai dar ruim. Ih, vai dar muito ruim. Ai, ai, já deu ruim pra caralho. Falei pra vocês que ia dar ruim? Eu avisei, eu não avisei. Olha, vai dar ruim. A galera não bota fé, ah, o Patip só reclama, o Patip hater. Caraca, eu não vou chegar nunca nesse salvo, nunca. Tipo nunca, eu estou completamente desencanado, eu vou respawnar, vou começar tudo de novo com muita calma, né? Ah, mano, mas não dá. Foi 500 caras junto, viado. Peraí, tem que mandar tiro no pneu aqui, né? Como é tiro no pneu, assim, ó? Tá, vai cair em turbo. Dois turbo aqui, vai. Sai da minha frente. Ai, mas é um desgramento mesmo, né, velho? Caramba! Vai tomar no cu! Eu estou ali fazendo o meu trampo certinho. O cara vem só pra te tirar do seu lugar, velho. É foda. Vamos lá, né? Vamos explodir pneu, então. Vai, se é pra ser filha da puta, vamos ser filha... Opa, explodiu um pneu ali já, né? Acho que eu explodir outro pneu, hein? O cara me atrapalhou, eu me fodi. Ai, que raiva! Respalda. Pô, respalda, que foda, hein, mano? Tá na lista aí do Carnappa Top também, galera. É, não dá pra jogar sem ser GTA, porque precisa, né, da bagaceira aí louca. Falou, amigão! Mano, eu sou muito pau no cu. Eu sou muito otário. Muito otário! Mas, pelo menos, eu cheguei. Não cheguei. Não é possível. Não é possível, mano! Eu peguei os turmos direitinho, velho. Caraca, que mapa foda. O cara já terminou! Fudeu! Sujou, sujou. Usou, me tá em 4... Sai, maldito! Ah, não tem... Não tem... Não tem em tudo. Ferrou. Ah, meu Deus! O cara colocou bomba! Bomba! Quem é o filho da puta que coloca uma bomba no mapa desse? É brincadeira, né, velho? É brincadeira, né, velho? Olha o outro ali, joga o bracinho pra fora. Ih, já era, moleque. Caraca, terminou o segundo. O bagulho tá ficando louco aqui. Tá faltando espaço pra mim nesse mapa aqui. Viado, não dei de novo, mano. Ih, meu Deus! Capricha no salto, meu filho! Não chega, velho. Não chega, velho. O bagulho não chega, mano. Ah, não, velho. Eu vou tomar NC. Fazer muito tempo que eu não tomava NC, velho. Mas, como é um vídeo do Carnapatoff, da nossa playlist especial Carnapatoff, a gente não tem muita opção, né? O bagulho é que é ganhar ou ganhar ou postar. Vídeo se ferrando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai! Vai, agora chegou. Agora chegou. Cheguei, caceta. Acelera! Pô, tô em último ainda, sério mesmo? Eu fui o último cara a pegar a porcaria do Jack Point. Confirma, produção. Nossa, o outro ali, rapaz. Tá maluco? Esse aí tá no clima do Carnaval mesmo. Beleza. Aceleramos. Caprichamos. Entramos na rampa. Belíssimo salto. Já fiz. Belíssimo. 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 Agora é só cair ali, dropar direitinho, bonitinho. Pegar o bagulho. Acabou o quinto. Ih, rapaz. Um cara que terminar agora já começa a contar os 30 segundos da morte, hein? Aqueles 30 segundos que tanto me assustam. Ai, meu Deus. Pelo menos eu consegui fazer uma vez. Eu não quero tomar NC. Alguém de socorro me ajuda. Não, não. Faz muito tempo que eu não tomo NC. Mentira, não faz tanto tempo assim. Eu não quero. Pelo amor de Deus, não. Quantos checkpoints faltam, senhor? Faltam 10 checkpoints. Ah, meu Deus. Falta um salto ainda. Tem 10 segundos. Vamos lá. Vamos, patifio. Capricha. Pampei errado. Pampei torto. 5 segundos, moleque. Vamos, garoto. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Não deu. Não deu. Vai faltar um checkpoint. Eu não acredito. Eu não acredito que eu tomei um NC. Eu acho que a gente tem que começar a fazer um jogo. Sempre que eu tomei uma NC, vocês tem que escolher um mico. Sei lá. Um bagulho assim. Mas a gente conversa sobre isso no futuro. Enfim, pessoal. Mais um mapa muito irado. Bem difícil. Bem complicado. Principalmente se você for que nem eu que gosta de prejudicar as pessoas. Olha o Scooby Trovers aí. É isso, moleque. Bom. Se você gostou do vídeo, não se esquece de trabalhar deixando o seu joinha. O seu favorito. E se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Ah, eu tomei uma NC. Ah, que engraçado, né? Pessoal, muito obrigado por mais esse vídeo. Lista completa na descrição. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu.